E aí, belezinha galera, Edu Henrique Spartanik Scratcher aqui para vocês, trazendo mais um jogo aqui para o quadro Túnel do Tempo Flashback. E antes de entrar no jogo aqui, gostaria de agradecer a todos os inscritos, as pessoas que vem me dando uma força aí para continuar com o canal. Então, é isso aí. Let's rock! Bom, e o jogo que eu trago hoje para vocês aqui é o jogo clássico, foda-elástico, bombástico dos clássicos Final Fight. Final Fight foi lançado em 1989 e é um grande clássico, é um jogo que merece um grande respeito, porque é um jogo que fez parte da vida de muitas pessoas, com certeza. Então, e esse jogo? Inclusive, ainda hoje aqui no Japão, se você andar em alguns game centers, você ainda encontra ele nos fliperama e os japoneses jogam, para você ter uma ideia do grau que é esse jogo. Então, e se você não conhece esse jogo, seja bem-vindo a estar vendo esse jogo aqui. Então, time to rock! Vamos dar uma... olhar a abertura do jogo aqui. Tá ligado? Que a abertura sempre vale a pena ver, né? A filha dele foi sequestrada. Foi sequestrada, esse loiro é o namorado dela, da Jéssica. E esse cara de vermelho aí atrás é o amigo do... desse cara loiro aí. E os três saem a jornada para o resgate da menininha. Então, vamos nessa. Temos o Agar aqui, que é o pai da menina. Temos o namorado da menina. E o Guy. Vamos de Guy mesmo. Vamos nessa. Começou. Amigo, que é amigo chegar na voadora, né? Tá ligado? Amigo, que é amigo chegar na voadora, né? O Lazareno. O Lazareno. Levante seus vagabundos. Putz, gordinho, Lazareno. Putz, gordinho, Lazareno. Vamos comer um frango aqui. Tô com fome. Deixa eu dar uma paulada aqui. Olha o Lazareno. Toma, mano, na cabeça. Saiu do cara. Saiu da porta. Saiu. Lazareno. Lazareno. Vem seu, Lazareno. Saiu. T sabes. Ah, chamando a gangue então, né Chamando a gangue então Toma a voadora na testa Toma, rapá Vamo que vamo Estação de trem, vamo pegar um trem aqui Pra Corinthians e Itaquera Já morei em Itaquera e Confesso que já fui assaltado lá Roubaram meu relógio Ó, pra você ver o grau E o relógio nem era Original, hein Quer ver esse relógio Moambeiro mesmo, tá ligado Baratinho Que não era nem prova da água Fala em Itaquera Eu lembro desse episódio Tá ligado, foi meio que um trauma, né Toma facada, rapá Olha a faca Do lado de cá Do lado de cá Vamos lá pra Itaquera Então Eu estou desconfiado que esse vídeo vai ficar longo, hein Galera Então, de paciência aí Eita, pega Esse adoro Júnior Que é um lazareno Calma aí, galera Deixa eu dar uma olhada aqui Nos comandos aqui Rapidão Deixa eu ver Deixa eu mudar aqui o esquema Deixa eu ver Ataque Putz, não tem como mudar aqui, hein Deixa eu ver Vai assim mesmo Queria mudar os comandos aqui Nessa, vamo nessa Que bom Vamos ser um lazareno Pegar mais Continue aqui Eu vou agora mesmo Quando lançou esse jogo aqui, galera Na época Esse jogo aqui Foi um dos melhores, hein Comparativamente com os outros da época Por diversos pontos Jogabilidade Acho que O fator principal foi pelo Pelo desenho do jogo Movimentação Tá muito bom Pra época É um jogo Um jogo muito bom Sem dúvida nenhuma Um jogo que ainda hoje diverte Quem gosta desse tipo de jogo, né É um jogo muito bom Muito bom Dory Jr Todos os inimigos tem um nome Ó, esse aqui é o 2P Esse aqui é o Axl Rose O que é, assim? Essa é a rosy key. Só fodeu. Deixa eu pegar uma maçãzinha. Eeeeee... Bilada, hein? Não queria cortar meu esquema não. Dory. Ah não, é um gato. Não, é um Dory Jr. Toma seu lazarinho. Levanta seus vagabundo. E aí 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 Pá E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. O H a gente vê ali no Marvel vs Capcom, né? Acho que a Roxy, não sei se é Poison ou Roxy também a gente vê elas no... Qual era o jogo? É Tekken vs Street Fighter também tem. O Rolento também tem no Street Fighter. Então tem uma pancada de personagens aqui que foi exportada por outros jogos. Esse jogo é foda. Putz, agora é o chefe, hein? Ah não, ainda não. Vou bem lá, tem. Continuar com ele. Putz, agora é o chefão, meu. Esse cara é muito lazarendo. Vamos pra lá. Tô meio croc, hein, agora. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau! Opa, rapaz! Chega desse fogo! Misericórdia! É mais Kinder Ovo, meu! Vai pra lá, Kinder Ovo! É um Kinder Ovo com uma surpresa nada agradável nele! Certeza! Esse Andor é muito vazareno! Misericórdia! 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 Vamos nessa! Pegar o elevador aqui! Minha vida tá no osso! Já era! Misericórdia! Léutas! Misericórdia! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pizza. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bakashi. Vou trocar de personagem aqui. Vamos catar o foder elástico do Agar. Toma, o famoso pilão do Agar. Putz, cara. Fala aí se esse cara não parece com o Don Fry. É a cara do Don Fry. Oh, oh! O que é isso? Eee... Bin Laden, viu? Chegou a hora da verdade, hein? Ah não, ainda não. Ainda não é o chefe. Oh, a espada é rapidão. A espada é rapidão. A espada é rapidão. A espada é rapidão. Levando a baga-boa! Caraca, velho Nossa, hard Dapswing Nossa, hard Dapswing Nossa, hard Dapswing E aí, Totó, belezinha? Você tá de boa aí, Totó? Tô me ferrando aqui Nossa, hard Dapswing 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 A Statua da Liberdade lá atrás Nossa, hard Dapswing Nossa, hard Dapswing Nossa, hard Dapswing Grande Nossa, hard Dapswing lieber brightness Сер fällt Chegou hein Esse é o Abigail Esse cara É o Nervosinho Caramba É o Nervosinho O bicho tá feio aqui O bicho tá feio aqui Tira muito nessa pancada Vai pro saco, rapá Putz, grila, meu Que foda Vamos que vamos, vamos que vamos Vamos salvar a filha do Agar aqui Vai, don't fry Vai, não vai, não vai Cuidado o pilão nele, não se foi, meu Vou pelar também aqui Vai, não vai, não vai É o elevador 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 Tchau, tchau. Tchau. Amigo que amigo, chega na voadora. Cara, tá ligado que não dá nem tempo de desviar esse Kinder Ovo. Tchau. Tchau. Ovo, caramba, não era pra pegar a faca. O franguinho agora ia bem, né? O franguinho agora ia bem. Vamos, estamos chegando quase no final e agora o bicho pega. O franguinho agora ia bem. O franguinho agora ia bem. O franguinho agora ia bem. E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí E aí